Ei, olha só quem deu o ar da graça! Como de praxe, né? Ele vai e rouba o meu lugar na gravação dos programas. Se queria o seu lugar, não fosse ir pra outro lugar, cara. Não pensa não, mano. Pior que eu não fui, cara. Eu dormi um pouquinho. Eu fui no evento ontem, cheguei. Tô mal cansado. Começando mais o Animistation. Começando o quê? Já começou faz tempo, cara. É assim que vem, maluco. Já tá compartilhado nas redes sociais. Tá tudo aqui, cara. Mas tudo bem, mal não faz. A galera que tá ouvindo por alto nem percebe. Combinado não sai caro, né, cara? Exatamente. Você tava de jurado ontem, né, Pedro? Vi as fotos e isso, cara. Eu tava de jurado no Oscar da tecnologia. Olha só, muito bem, muito bem. Tava lá, vi algumas coisas que ganharam que eu não concordei muito. Mais normal. Aproveitando esse break pro retorno do Pedro, eu vou falar aqui, ó, a galera assistindo a gente. Júlia Moretti, Marina Nabelel, o Felipe Henrique. Mandou um beijo aí. Ó, o melhor professor da Japan Sunset, hein? Olha aí, o pessoal tá falando, ó, é coisa aí. Cristina Casato, o pessoal tá vindo aqui. Beijão pro Caio. Ih, o Caio sou eu. Êêê! Muito bem, então, vamos falar aqui dessa entrevista que a gente trouxe vocês pra isso. Não foi pra comentar de Autor de Carbo e outras coisas. Coisa linda! Comentaram sobre Autor de Carbo? Quê? Vocês comentaram? Foi bem rápido. Perdeu a chance, Pedro. Já foi. Eu não assisti. Ah, então tudo bem. Diogo, acho que a gente tem que começar por você, já que o cabeça desse projeto é você, né? Explica pra galera exatamente o que é o projeto de vocês aí. Fala aí. O projeto Sunset e Episódios Ocultos é até difícil de falar da história do começo dele, porque é uma coisa que envolve realmente muito sentimento, muitas emoções, e não tem nada a ver com o Roberto Carlos. Tem a ver mesmo com isso, de verdade. São tantas emoções que eu vivi. Tô brincando. No começo, eu me lembro até hoje, eu tava na rua com os meus amigos, eu tenho 35 anos, então, 94, quando passou Cavaleiros, a gente brincava na rua. Ele viu a Copa de 94. Graças a Deus. Eu falei, a gente traz uma galera muito nova aqui. A gente traz uma galera muito nova. Eu tenho preconceito, cara. Eu tenho preconceito. Como assim você não conhece o Romário Bebeto? Não, não, não. A frase vai que a sua, Tafarel, não te diz nada. Não te diz nada. Os caras tão viram o Google. É tetra! É tetra! Segue, João. Fala. Você tava na idade certa pra acompanhar o boom, o primeiro boom dos Cavaleiros. Foi, foi, foi. E engraçado o seguinte, eu passei pela Manchete, a gente não tinha controle remoto naquela época, eu não tinha na minha casa. E... Era uma coisa cara, gente. É? Não lembra disso. Era cultural, né? Demorou. Nem todo mundo tinha. Aí eu saí, fui brincar com os meus amigos e um deles falou assim, olha, eu preciso voltar logo pra casa hoje que vai passar a batalha na casa de touro. E eu falei, do que vocês tão falando? Ah, daquele desenho que passa na Manchete. Eu falei, é aquele que o cara tem um olhão? Que eu só passei perto do seio e ele tava com o colo do olho. Cara, eu acho que a gente tinha que mudar o nome do nosso programa pra, tipo, é aquele que tem um olhão? Porque é a melhor descrição pro anime, cara. Eu concordo. Aí ele falou, é. Falei, pô, esse desenho é muito chato. Ele falou assim, não, Diogo, é legal, você tem que assistir. Daquele dia pra hoje eu não parei mais. Olha só. Eu fui influenciado por alguém. Santo dia que você fez a pergunta, né? Manchete. As más influências colocando a criança num caminho que nunca mais volta. Caminho do olhão. É, né? E eu, naquela época, eu tinha muita vontade de escrever um pouco de história de Cavaleiros, até porque a gente não tinha contato com os fãs, a não ser os amigos da rua, não tinha vida social, nada. O tempo foi passando, estreou o Orkut, lançaram o Orkut, e eu fiz uma comunidade onde a gente fazia fanfics, você desenha a saga dos fãs. E naquela época eu já tinha vontade de desenhar alguma coisa, mas eu não conseguia comunicar isso pros desenhistas. O tempo foi passando, eu tive altos e baixos com coisas minhas, atividades, etc. Até que foi me aberta uma porta, onde eu entendi que eu poderia fazer Doshinji de Cavaleiros. Porque, pra quem não conhece, no Japão, a cultura Doshinji é a seguinte, é a paixão nacional lá, como aqui é futebol, né? Então, existem feiras anuais, até mais do que uma vez por ano, onde os fãs se reúnem pra fazer a sua comercialização local, somente local, de revistas. Então, você falou de One Piece, de vários animes, o cara é fã de um personagem do Naruto, ele faz uma história segundo o ponto de vista dele. O pessoal, geralmente, tende a fazer um paralelo com o fanzine, que tem aqui e tal, mas é uma coisa mais forte que isso, né? É, eu conversei com um cara que disse que fanzine Doshinji é a mesma coisa, porque é partido de fã, fanzine não é só o desenho. E lá existe essa cultura, inclusive as editoras, elas frequentam essas feiras, porque ali há grandes talentos. Quase todo profissional, o mangaká mesmo, tipo no Japão, começou em Doshinji, ou continua fazendo Doshinji até hoje. A própria Rameko Takahashi. Sim, nossa, a maioria dos caras continuam lançando, porque eles gostam, é uma coisa diferente. É como futebol aqui, entendeu? 40% do material impresso do Japão é de mangá. Então, é uma coisa absurda. E eu sou um cara bastante sonhador, eu gosto de ficar com o pé no chão, mas eu tiro muitas vezes ele também, porque todos aqueles que eu vejo que realizaram grandes sonhos e coisas teoricamente difíceis, são pessoas que pensaram assim. Então, eu tive um desejo ardente de produzir o meu Jonshi. É, ó, tem espírito de alívio. Eu tive um desejo muito forte mesmo, não é só uma expressão realmente, de fazer um Doshinji aonde… Porque Cavaleiros, ele tem muito gancho narrativo, acho que mais do que qualquer anime, é muito. Uns pelas palas do roteiro, outros porque ficaram mesmo, é o estilo do Kuro Mata fazer. Eu acho que ele tem tantos ganchos que o lance é o seguinte, pra cultura de fã, isso é muito precioso, porque ele é muito simples. Não é nem só isso, ele teve muito tempo que não tinha nada, sabe? Tipo, ó, o mangá acabou. Ah, já tem um gancho, passa uma saga. Quando vai sair? Se encheu. Não, é isso porque é muito bom observar, é verdade. Deixa o agente sonhar, tá ligado? Não, é porque, por exemplo, eu acho que, no outro aspecto, um outro anime que eu adoro mesmo, é Evangelion, mas Evangelion é mais difícil. Sim, né? Eu acho que é uma mensagem muito mais truncada pra passar. Cavaleiros, não. Aquela mensagem de grupo, os plots. É clichê, mas é o... O pessoal gosta de falar que é ruim, clichê, mas não é ruim, não. Não, não é ruim, não. É ruim de maneira nenhuma. Porque funciona. Exatamente, é. E depois outra. O ruim é só ter clichê. Há 30 anos atrás, entendeu? Ele começou há 30 anos atrás. Se você ler o episódio G, que é atual, quer dizer, tem 10 anos, mas é atual comparado com o antigo, ele tem outra linguagem. Sim, contato também. Tanto que tem fãs que têm dificuldade de entender. Mas eu percebi que eu sei, eu entendo que se uma pessoa pode sonhar, ela pode realizar. Eu sempre lembro de um exemplo do Santos Dumont, e eu falo isso pra todo mundo, já falei pros meninos. Agora não, porque a gente já tá junto, mas... Santos Dumont é um homem como nós. Até que um dia ele podia estar sentado no banco de uma praça, virou pra alguém e disse, eu quero construir uma máquina que voa. Ele certamente foi visto como neurótico por alguns, porque nenhuma máquina voava. Se você sair agora na rua e olhar pra cima, você vai ver aviões passando, porque isso já é normal. Mas há algumas décadas atrás, enquanto alguém não sonhou, isso era absurdo. É verdade. E ele sonhou e fez, e nós temos exemplos mundiais, assim. E eu entendo que o Brasil, ele é muito, muito responsável pela sucesso de produções japonesas. Todo mundo, a gente vem de várias épocas aqui diferentes, e a gente sabe da manchete pra cá. E por que não estreitar ainda mais isso? Ah, mas é difícil. Não, tudo bem, mas vamos fazer. Então eu entendi que se eu conseguisse construir aqui no Brasil, uma cultura aonde os fãs pudessem se reunir pra fazer os seus doshinjis, a fim de que editoras, porque não japonesas, ou mesmo as brasileiras, fossem até lá pra conhecer o trabalho que aquele artista do doshinji fez, que ele também tem alguma coisa pra mostrar que não é doshinji, que é dele próprio, seria bom isso. E eu decidi lutar por isso, e... Virou um projeto pessoal seu com amigos. É um projeto meu de vida, entendeu? De vida. Tipo, eu vou fazer isso pra vida toda, eu posso fazer outras coisas, mas eu não vou me desligar disso. Não é um trabalho de fã, que eu vou começar hoje, para daqui um ano, porque eu tive que trabalhar, eu estou debruçado sobre isso. Você se organizou pra fazer isso. Exato. E eu estudei livros e tudo mais, não tô falando só de roteiro, mas como eu poderia ter uma equipe. E eu entendi, isso foi crucial pro projeto. Eu entendi que, pra eu ter do meu lado, o Alisson tá comigo desde o começo, acho que é o primeiro dos que estão lá, né? Ah, não. O Caio aqui foi primeiro o seu, não foi? Não, não, mas o Caio... O Caio Augusto, um abraço pra ele, tá assistindo a gente de Portugal agora, ele não faz o mangá, ele participa com algumas artes, porque ele não pode, mas dos primeiros foi o Alisson. Foi eu, foi eu. Depois vieram outros, a Gisele, o Eric, a Luana, o Osmar. A sua equipe é gigantesca, né? A gente tá em nove hoje, entendeu? Tipo, vocês estão vendo só dois aqui, os desenhistas? É, mas é uma galera. A equipe é uma galera, porque tem outros. O 88, Cavaleiro. É, muito mais, coitada, ainda bem que ela não tem que lutar contra nós, porque ela tá ferrada, mano. Pode vir ela e o Hades junto. E eu entendi, claramente, que pra eu realizar o meu sonho, eu tinha que realizar o dos outros. E qual é o sonho dos meus... E o primeiro seria o desenhista, que até então não sabia quem eram. Então o Alisson queria fazer um quadrinhos. O Tiago, a gente conversou no Parque da Água Branca, ele dizia, não, mas eu quero fazer, mas talvez não vai ficar igual a editora. Ficava aquela série de porquês que fica realmente na nossa vida. Até que alguém chega e fala, vamos sonhar juntos. Você para de fazer antes de começar, né? Já fala, não, não vai rolar, né? Precisamente. Então, quando eu consegui convencer os desenhistas de que existia um potencial, eles abraçaram comigo e nunca mais o projeto foi o mesmo. Porque agora éramos um povo, né? Cheio de tentáculos. E aí eu consegui comunicar isto para quem segue. Então tem pessoas que seguem a gente hoje que quando a gente, a gente tem um site onde eu coloco lá os mangás para leitura. Inicialmente foi com o Instagram. É aquela coisa, para realizar um sonho, comece onde está, usa o que tem, faça o que pode. Vai andando que o mar abre. É igual a escadaria da Casa de Peixes. Se lá na Casa de Ares o Seiya soubesse que tivesse essas rosas, eles já iam subir com aqueles problemas. Não, anda para frente, quando chegar lá as coisas abrem. Resolve com a medida que for aparecendo. Exatamente. E aí eu, tem fãs, aí a gente fez um site, porque no Instagram era difícil, para o tamanho da imagem, postar um quadrinho para leitura. E quem pagou esse site foram os fãs. Um deu R$10, o outro deu R$20, teve um que deu R$30, R$50, R$100. Inclusive tem um comentário aqui, você leu o comentário do Douglas? Não, pera aí. Douglas falou o seguinte, manda beijo para mim, ele falou o seguinte. Beijo, Douglas! Me contratem, sou desenheiro. Cara, esse é o meu sonho também, faço uns projetinhos de Dolgin desde criança. Olha aí, mais um cara. estou esperando você no direct. E já viu os negócio do Douglas, eu traço o diretor para o cara. Estou esperando você no direct do nosso Instagram, arroba, santiceiaepisódiooculto. Não, esse é o site. O Instagram é santiceia.episódiooculto. Depois os meninos me passam, a gente quer conversar, porque foi exatamente assim. Eu estou conversando hoje com caras do estado, de todos os estados do Brasil, gente dos Estados Unidos. Pô, que legal, a resposta é sempre a mesma. Sempre foi o meu sonho. Aí eu pergunto, mas por que sempre foi e não é mais? Ah, então é porque eu tive um filho, eu tenho que trabalhar para tal coisa. Com os livros e conteúdo que eu consumi, eu entendo o seguinte, isso é mundial, tá? Os livros comunicam isso. As pessoas usam o próprio sonho como hobby. Elas não usam para viver. Porque é difícil, porque não tem mercado, porque está distante, porque tem que fazer uma coisa emergencial para dinheiro. Eu entendo isso, assim como eu entendo que alguém pode mudar isso. É, e tem uma coisa também, se você... A coisa vai ficar eternamente como hobby, sem ninguém começar. Sim, né? Uma pessoa precisa começar. Eu falo até pelo fato, assim, por exemplo, eu não digo que a rádio aqui é um hobby, mas também é uma coisa que não é o meu principal trabalho. Eu acho que uma... Você tem que fazer... E fazer ainda. Comprar a ideia, né? Eu particularmente, eu detesto essa palavra hobby, porque... Parece que você está se divertindo, só. Parece um negócio que você faz de sacanagem. Não parece que tem roteiro, não parece que eu tive um imprevisto para chegar aqui. Aí eu avisei o Caio, falei, Caio, pelo amor de Deus, abre o programa. Pra mim é um roupão que você bota depois do boi, saca? Mas é que o hobby fica sendo tudo que não dá o dinheiro suficiente do trabalho. Isso é ruim, entendeu? Mas, cara, uma pessoa não precisa... Uma coisa não precisa dar dinheiro para você levar ela com seriedade. Sim, sim. E isso te traz outro tipo de retorno. Não precisa ser o seu principal... Ganhar dinheiro nunca é ruim, mas não precisa ser o seu principal ganho. Às vezes você pode ganhar e reinvestir. É que a gente tem aquela mentalidade muito fechada, tipo, se essa coisa que eu estou fazendo não está sendo o que vai pagar as minhas contas, para o que eu estou fazendo? Isso não dá certo, mas isso não dá certo para você. Sabe o que é? É a merda... Eu vou falar bem baixinho para o YouTube não dar certo. É a porcaria do empreendedorismo. É verdade. Veritocracia. As coisas vão todas dar certo. Não é assim. É. Tudo isso que você falou, por exemplo, é verdade. A gente necessariamente não vai ser feliz só ganhando. A questão é, virou 30 dias, vai bater na tua porta o aluguel, o telefone, não tem o que você fazer. Exato. Então eu decidi claramente o que eu... Como eu ia fazer, eu estou fazendo agora com o meu grupo e as pessoas que vêm comigo. Mas eu decidi que eu iria extrair um fio de ouro disso. Claro. Nós vamos ter as nossas feiras legalizadas, evidente, né? A gente não quer viver fazendo uma coisa aqui. Por isso eu falo, meu sonho é a longo alcance. Eu quero que o Japão tenha consciência dessa feira. Aqui nós temos um bairro forte na cultura japonesa. Nós temos o consulado japonês. Como vamos fazer? Se eu soubesse lá no começo, eu já tinha cruzado essa linha. Não. Eu comecei agora, as coisas vão vindo. Então eu tenho hoje nove desenhistas, tenho os fãs que pagaram o site, outros que já disseram para mim, Diogo, eu sou professor de história. Eu não sei escrever roteiro e não sei desenhar. Mas eu posso te ajudar com informações históricas? Pô, claro! Por quê? Cada um oferece aquilo que tem. Eu fiz uma live no Instagram contando a motivação por trás das doze casas e coloquei essa live para que as pessoas entendessem como é a nossa vida em cima disso. Então, por exemplo, quando os cavaleiros... Imagina que nós somos os cinco cavaleiros de bronze e a nossa missão é chegar até o nosso sonho. No caso dos cavaleiros de bronze, chegar até o grande mestre para salvar a Atena. As doze casas são o caminho da vida. Quando você entra na casa de Ares, o que acontece? Existe um técnico que conserta as suas armaduras. Vocês não podem fazer. Quer dizer, quantas coisas a gente não pode fazer e a intervenção de um técnico nos ajuda, ou seja, um terceiro, né? Depois, quando você chega na casa de gêmeos, aparece em duas casas. Uma delas é a ilusão e a outra real. Quantas ilusões nós não temos na nossa vida dizendo, ah, isso não vai dar certo. Ah, não vou continuar. O Shiryu não, viu? Porque ele estava de olhos fechados. que ele é barã, cara. Ele é mais de boa. Eu quis pular. Brasileira, né? Brasileira não existe nunca. Eu quis pular essa casa porque as outras têm mais desafios. Eu não sei se eu ia conseguir narrar todas. Mas todas elas refletem alguma coisa que a gente vive no dia a dia, né? O Shiryu não viu o desafio fantasma porque ele estava de olhos fechados. Nós temos que fechar os olhos da mente diante de algumas coisas porque tem problemas que não existem. Ah, não vou conseguir. Ah, vai dar problema aqui. Calma, começa primeiro. Quando chegar o problema, você resolve. Se você já colocar empecilhos antes dos seus sonhos, você não vai resolver nunca. Outro que eu adoro, exemplo, é na casa de câncer. O Shiryu morre e ele volta à vida. Como? Com a ajuda de Deus. Passa a ouro e salva ele. Quantas vezes na nossa vida a gente andando você tem que parar e respirar e pedir ajuda pra Deus. As Doze Casas é um ensinamento pra vida. Então Cavaleiros deixou uma mensagem muito forte que é junte-se com seus amigos que têm o mesmo sonho e não desista. Acho que esse é o grande barato de Cavaleiros mesmo. É, foi da... Não é só tipo a porrada legal. Pô, é da hora pra caralho. A porrada é quase secundária se você pensar no relacionamento de trás. É verdade, quase não tem luta de física, né? É mais poderes. Então Cavaleiros me comunicou isso a vida toda. E eu, lendo um livro um dia, tem uma pergunta, fica pra todo mundo aqui agora, pra vocês de casa e pra vocês daqui da rádio. Se você tivesse um bilhão na conta, que não precisasse nunca mais trabalhar pra ganhar dinheiro, o que é que você faria pro resto da vida? Eu esconder esse bilhão e continuar trabalhando. Possivelmente. Fora, fora, porque eu não sou burro. Você acha que você vai parar de trabalhar? Tipo, a primeira coisa que você for fazer quando descobrindo que você não tá trabalhando é virar em tua vida. Quer dizer, ele faz... Ou seja, o que você faria se não tivesse que trocar aquilo por dinheiro? E a única pergunta que eu fiz pra mim, a resposta que eu dei pra mim é o seguinte, se eu tivesse esse dinheiro na conta, eu abriria um estúdio com todos os equipamentos, colocaria todos os desenhistas lá, daria o que você quer fazer e jogava na internet pra todo mundo ver. Entendeu? Eu entendo isso. Muitos começaram assim, por que nós não? Então foi nesse dia que eu entendi que era isso que eu queria levar pra minha vida e quando comecei a comunicar aos fãs no Instagram, todo mundo disse, Diogo, que legal que você tá fazendo isso, como eu falei do rapaz, professor de história. Muitos querem isso, mas o cara não desenha, não é roteirista e às vezes... Como que eu vou ajudar, né? Como que eu vou ajudar? Então eu vou realizar os seus sonhos se você realizar o meu. Ajuda, como? Curtindo, compartilhando ou a gente fez alguns adesivos e vendeu pra dar uma porcinha no projeto, coisas pequenas. Então eu me considero muito hoje um construtor de sonhos, porque estou construindo o meu, da minha equipe e das pessoas que estão junto comigo. Se você quer ir longe, vá sozinho, vá acompanhado. Se quer ir rápido, vá sozinho. E eu tenho... Embora você disse que eu tô a frente do projeto, realmente eu fui quem sonhou o projeto. Mas ele não é mais meu, não é mais meu. Tem coisa que o Tiago fala. Diogo, não dá pra fazer assim. Ele é técnico. Eu já sei. Tudo bem, Tiago. Só me explica. O Alisson já falou, Diogo, esse aqui... Você tá decidindo? Tudo bem. Eu entendo. Todos os que estão participando conosco dão a sua opinião forte e ativa. Por isso a gente chegou onde a gente está. Há um ano atrás eu não tinha nenhum seguidor porque eu não tinha Instagram. Hoje a gente tem dois mil do que... É diferente de cinquenta mil, mas são membros que participam, que apoiam. As pessoas compartilham. Eles gostam, eles me dão retorno, eles procuram direct. Eu tenho um amigo que tá assistindo a gente agora também, o Saulo, que é um grande desenhista. E ele tava nessa de puxa, eu queria desenhar, mas tem esse problema, emprego, não sei o que, etc e tal. E ele, muito reservado, me contou só recentemente que o número de seguidores dele foi de quinhentos pra mil em pouco tempo. E ele falou, Diogo, isso me deu uma injeção de ânimo. Claro, né? Pra eu poder voltar a fazer aquilo que eu acredito. Eu já me realizei. Ele não vai nem fazer histórias com a gente. Ele tem uma história dele de cavaleiros próprias que eu super gostei. Falei, faz. Depois a gente posta aqui, se uma hora você quiser vir. Então a forma com a qual eu estou andando pra frente é, olhando tudo que tá acontecendo, a gente fez um contato com o Sérgio Peixoto, Dani Max. Sei, sei. O Sérgio achou muito legal o projeto. O Peixoto é antigo pra caramba nisso, no meio, né? É, ele gostou do projeto e disse que vai tentar nos ajudar. Você entende o que significa isso? Eu não sabia quem era ele antes de começar o projeto, nem que ele poderia nos ajudar. A gente vai andando e vai vendo as coisas acontecer. É, é uma figura emblemática. Sim, né? Não, desse meio de... Muito antes de ter, tipo, comunidades, redes sociais e coisa assim, o Peixoto tinha um dos nomes grandes. É, ele já estava entre os vizinhos. Ele disse que era a melhor revista... É. A única revista realmente boa que tinha, se bobear. Peraí, fala pros outros. Ah, chega um pouquinho mais perto pra falar aqui. Ah, tá. Mas deu pra ver o que eu falei? Fala de novo. É, fala de novo. Não, é que o Peixoto é importante, né? Muito antes de ter internet, rede social e tal, ele tinha Animax, que era a revista principal, especializada, a única realmente boa, realmente informativa. E eles tiravam o leite de pedra, né? Porque caçava informação naquela época. Eu conheci vários animes impensáveis na época, porque a maioria ficava... Censura, né? É, não, e a maioria ficava chutando aquele cachorro morto de falar de Cavaleiro do Zodíaco, e o Rock Show, Dragon Ball, que eram os... Eles mostravam até coisas nomes. É, e eles mostravam os animes que eu nem fazia ideia que existiam na época, tipo, sei lá, Slayers, Pet Label, que nem sonhava em passar, né? O trabalho dele estava à frente do tempo, né? No fim das contas. Peraí, Pazoto, faz o Virgulhinha Sonora. Virgulhinha Sonora, Pazoto. Eu ainda estou tentando me acostumar com essas bocadas. Eles trocaram os efeitos. Como que foi a abordagem pra... Tipo, imagino que no começo você mesmo ia atrás das pessoas, tipo, pra trabalhar com vocês, e depois o pessoal começou a ir atrás de você, né? Tipo, um a um. Como que foi? Tipo, cada um... Primeiro é, vamos aproveitar quem está aqui, né? Tipo, o Alisson, você falou que você foi um dos primeiros, né? Tipo, como que foi? Na verdade, o Diogo, né? Ele entrou em contato com a escola, uma escola de mangá. Era Japãoção 7, da qual eu ainda estou trabalhando, né? Como professor. Aí entrou em contato com o Fabio Chin, que atualmente é meu chefe, é um grande amigo também, que me mostrou caminhos de como se tornar um desenhista e tal. Aí o Diogo entrou em contato com ele. Aí o Fabio Chin, ele veio falar comigo, ó. Tem o Diogo, né? Um roteirista. Ele está querendo fazer um projeto, uma história, um mangá de cavaleiros. Aí ele pensou em outras pessoas que fazem um quadrinho, né? Ele conhece bastante gente, inclusive. Ali me indicou, né? Aí o Diogo, a gente começou a conversar de como poderia prosseguir com esse projeto, né? E até hoje eu estou com ele. Quanto tempo já faz? Ah, foi uns três anos, dois anos? É, uns dois e pouco, mas não deu três ainda não. Será que já deu? É que 2020 deixa muito... Janeiro é uma época terrível, né? Você nunca mais sabe quando é o tempo de nada. É, então. Quando ele entrou em contato, aí beleza. Eu estava começando, na verdade, a entender como construir uma história, como fazia quadros por quadros, né? Você estava estudando na época ainda? Sim e não, né? Na verdade. Você estava trabalhando? É, eu estava trabalhando com o professor. Na verdade, eu era só professor. Ainda não tinha planos para começar quadrinhos, porque eu sou muito, digamos assim, lerdo para criar ideias. Não, toda hora que eu tenho uma ideia, eu demoro semana só para construir uma só. Entende? Então eu sou muito lerdo. Aí o Diogo, eu lembro de uma vez, que ele me mostrou tipo um esboço da história do Caio, né? Do Miro, lembra? Sim, sim. Que eu tinha que fazer. E tinha já tudo planejado assim. Aí eu tive uma ideia, né? Pelo menos um esboço do que o Caio tinha feito. Aí eu comecei a aprender mais, eu absorvi mais aquilo dele, né? E aí comecei a gostar bastante, já gostava antes, mas aí comecei a adotar como se fosse realmente uma profissão futuramente, né? E, claro, quero trazer para o Brasil inteiro. Já como um mercado, um objetivo já, um imposto já. Entende? Mas foi mais ou menos isso. É, quando eu comecei, tipo, eu tinha só a ideia. E junto com a ideia, a certeza de que, como eu falei, uma ideia pode acontecer. Então eu fui atrás de um por um. Olha, eu estou... Porque eu penso o seguinte, tem bilhões de pessoas no mundo, não é possível que só eu sonhe com isso. Essa é a minha certeza. Então, sim, se eu já fui atrás de cem e ninguém topou, eu não estou falando bonito porque eu estou aqui não, eu penso isso. Então, o centésimo primeiro vai ter, tem que ter alguém, não é possível, porque todas as ideias, as pessoas apoiam. Você vê pela rádio, vocês estão aqui em grupos, não tem sósinho. Qualquer coisa, até coisas absurdas, sempre tem alguém junto. Eu falei, eu vou encontrar, eu vou achar. Vamos completar quatro aninhos. É verdade. Parabéns. É verdade. Sobreviventes. Vai ser essa parte mais difícil. Mas como eu já conheci o meu roteiro de Cavaleiros, que modéstia à parte é muito bacana, eu falei, quando isso virar mangá, vai ficar mais fácil. Então hoje, eu ainda converso com cada um que chega no direct, eu mando a lista de desenhistas para eles seguirem, mando a estrutura do projeto. E eu digo o seguinte, a nossa intenção é homenagear o Maçã Mikurumada, porque, independente dos furos de Cavaleiros, ele fez parte da nossa infância, o Maçã Mikurumada. Foi ele que, as portas para o Brasil foram escancaradas por conta de Cavaleiros. Eu tenho muito, eu fico muito triste com uma pessoa que consegue assistir Cavaleiros do Zodíaco e só ver as coisas ruins. Nossa, é! Cara, você está vendo muito errado isso. Você deve ser uma pessoa muito amarga, tá ligado? Faz sucesso no mundo, quer dizer, tem muita coisa além ali. E a melhor, eu entendo como artista o seguinte, a melhor forma de você homenagear um artista é mostrando que você ama o trabalho dele. Claro. Olha, eu te adoro, mas seu trabalho é tão ruim. Uma coisa absurda. É até melhor no contrário. Fala, não gosto de você, mas seu trabalho é bom. Claro. Eu fico mais feliz. Isso é Edson, está reconhecendo. Então, a gente quer muito homenageá-lo fazendo histórias dele mesmo, porque tudo que eu construo cabe na série oficial. Eu uso os ganchos narrativos. Vou dar um exemplo, quem está assistindo conhece muito. Vamos falar do mangá. Afrodite matou o mestre do chum. Como foi essa luta? Nunca apareceu. Eu tenho essa luta feita. Só falou que rolou, né? Exatamente. Orfeu, está aqui o Tiago que está desenhando o Guiden do Orfeu. Orfeu, dizem ser um cavaleiro que viveu há 13 anos atrás com a Eurídice no santuário e ele era dito tão forte quanto os cavaleiros de ouro. E aí? Eu tenho esse roteiro, foi uma das histórias que eu mais gostei, o Tiago está fazendo. Então se a gente tivesse com o Curumada na mesa hoje e ele pegasse esse trabalho e olhasse, não, realmente isso aqui se encaixa. É dele, não é nosso. A gente está fazendo o que a gente ama e quer ver, pronto. Mas aquilo é para ele. Então tudo que eu construí de roteiro é feito dentro dos ganchos narrativos da série porque uma empresa, como a gente falou aqui, sempre é uma empresa. Sim. Por que eles fizeram o Soft Goat? Para vender boneco e atingir o objetivo. Ponto. Se eles pegarem esse trabalho e entenderem que aquilo pode estender o mercado ou manter aquecido nós fãs mais antigos, eles podem falar, vamos fazer. Eu não estou sonhando em vão. Tem gente que já me chamou de inocente, outros já deram risada, alguns já falaram que eu estou viajando. Tudo bem. É o que eu disse, essas mesmas pessoas que fizeram coisas inovadoras ouviram a mesma coisa. Muito obrigado, então, se eu estou ouvindo de pessoas que não acreditam em mim. Não tem problema para mim. O que é que você sente quando você ouve que a galera está falando que você está viajando? Nada. Nada? Não, quando essas pessoas falam, eu não olho quem é o cara, entendeu? Ele está falando de forma técnica, como o Tiago já me chamou atenção para tal coisa? Não. Então, tipo, eu já estou calejado, eu tenho 35 anos, eu não vou mais sofrer por mês inteiro, entendeu? A essa altura do campeonato, né? É. Mas você presta atenção naqueles que, assim, criticam, mas tem embasamento, né? Sim, sim. E isso, com certeza, foi assim que eu aperfeiçoi as coisas. Uma crítica construtiva é completamente diferente Você está falando como se fosse uma coisa simples, mas não é tão simples. Tem gente de 35 que não entendeu isso ainda. Sim, 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 sim. Isso é verdade. Não, claro. A maioria, na verdade, a maioria não entendeu. Entra naquilo que eu estou falando. Às vezes o cara quer fazer uma coisa, mas ele acha impossível e não faz. Gente, voar era impossível até alguns anos. Ele nem tenta. Exato. Ele não sabe como fazer. Só que isso é mundial. Não é uma crítica nossa do Brasil, nada disso. As pessoas são assim. E entre esses, sempre há alguém que sonha e puxa os outros. Então, quando foi ganhando o corpo, porque os desenhistas, Tiago, Alisson e todos os outros, eles deram forma ao meu sonho que até então estava só na minha cabeça. Era uma ideia. Eles desenharam e isso virou nosso. Os seguidores que vêm por conta desse trabalho, eu tenho conversado com pessoas, eu quero muito, eu sempre tive, as quatro paixões minhas são cavaleiros. Eu gosto muito de autoajuda, de desenvolvimento pessoal no sentido de eu fazer para mim, mas ajudar os outros também. Eu gosto muito de moda masculina que eu trabalhei numa época com roupa masculina, comprava umas coisas bem legais. Eu já ia perguntar das camisetas. Essa aqui, esse desenho foi o Saulo que fez. É a armadura de ouro de aço do Miro do Escorpião, feita pela Fundação Kido. É um universo onde os cavaleiros perderam a sua armadura e a Fundação Kido fez uma armadura para eles de aço e agora eles têm que lutar sem o cosmos, usando só a força física. Como é que um cavaleiro de ouro vai lidar com isso? É uma ideia genial que ele teve. Eu adorei. Parece muito o violão de Tokusatsu, né? Nossa, Tokusatsu. Sim, sim, muito legal. Eu esqueci o nome dele. Gundam Wing de ouro. É, né? Parece ser meio garo. Pode crer. E você vê, essa ideia era do Saulo e é dele ainda, mas ele não tinha como... para onde mandar isso? Então o projeto abriu as portas para as pessoas sonharem também. Estou muito satisfeito. Uma coisa que eu queria, quero e vou fazer é eu quero trabalhar com desenvolvimento pessoal porque o que salva a vida de uma pessoa, às vezes, é só um conselho. Tem uma frase absurda que eu não sei de onde veio que é. Se conselho fosse bom, ninguém dava a vendia. Gente, as guerras começam e terminam por causa de conselho. Como assim? De onde saiu isso? Eu não entendo isso. Eu não sei de onde saiu isso. Deve ser de alguém que não gostasse. Então eu, na minha vida, eu passei muitos apertos, inclusive nessa fase do projeto, que muitas pessoas viraram as costas e tudo mais. Eu vou te contar uma aqui já que vocês vão... E aí, por diversas vezes, o que eu precisei foi de alguém que me aconselhasse. Esse pessoal que segue Cavaleiros, a gente só tem em comum o gosto de Cavaleiros. Mas um é músico, o outro é pedreiro, um trabalha na padaria e um tá estudando. Quem é pedreiro? Não, teve que ter alguém. Foi um exemplo. Deixa eu só interromper um pouquinho o assunto. Tem um comentário aqui. Vamos lá. Que é de uma pessoa que me segue nas redes sociais. Chama-se Saragóis. Saragóis veio e falou o seguinte, vim só pra ver o Zambarda se retratar sobre Naruto. Porque eu falei, Naruto é uma porcaria. Continua achando Naruto uma porcaria, Saragóis. Feliz pra você. Você já está demitido. Não, eu sou dono desse negócio. Mas lê o comentário maior, filho. Ela fez o comentário maior depois. Deixa eu ver aqui. Qual o comentário maior? Eu pego aqui. Eu só queria falar mal do Narutinho. Eu só queria falar mesmo. Você não sabe o que o Naruto passou, cara. Ela falou aí. Na verdade, ele pode ser um pouco duro às vezes. Eu um pouco duro? A Saragóis falou aqui. Quando eu era criança, participava de concursos de desenho de cavaleiros numa rádio de Fortaleza. Como nunca ganhava, ia aprimorando meu desenho, devorando revistas heróis, já que não havia internet grande. Herói. Um dia, eu descobri que minha mãe nunca enviou meus desenhos. Nenhum desenho. Depois da escola, acabei cursando artes plásticas, mas não confio na minha mãe até hoje. Estire um me adota. Tá correta na desconfiança e a produção tem que fazer uma vírgula sonora que essa história é maravilhosa. Muito bom. Isso que é cômico pra nós, mostra que é uma merda. O pior é que esse tipo de coisa... Isso, na verdade, gente, a gente tá dando risada porque já passou, a gente tá dando risada no passado. Mas naquela época era o preconceito com a nossa galera. Esse é o tipo de coisa que um pai ou uma mãe faz pensando, ah, não vou fazer... Imagina, se a criança manda isso e não coloca o desenho dela, Se você tem filhos pequenos, pelo amor de Deus, deixa o seu filho assistir desenho, deixa ele curtir as coisas. Ela quis fazer... Mas esse negócio, às vezes era melhor ela ter mandado e não terem chamado do que a mãe nunca nem ter tentado mandar o desenho, né, cara? Você sabe que tem uma... nesse caminho, eu vi algumas reportagens que no começo de Cavaleiros, o Curumada pediu aos fãs, aos fãs, né, você vê o que é, então, a importância da cultura nacional lá, que é quadrinhos, que enviassem pra ele o que seria a armadura dos Cavaleiros. Então, a do Chaca, a da China, do Camos, várias outras. Parece que desenhassem ele vê. Aí, ele criou baseado naqueles desenhos. Eu tenho até as imagens desses protótipos. Eu já vi, é muito legal. É, não, é legal, pode ser até que não seja tão profissional, mas é legal porque você vê o fã da origem. O fã colaborando. Em outras palavras, os fãs também são pessoas de talento. O Curumada, quando é adolescente, ele era fã de alguém. Opa, Zoto, bota as imagens pra rolar na live enquanto a gente tá falando aqui. É verdade, eu tava até quase esquecendo. Então, quer dizer, quando eu digo que estou sonhando com uma coisa que pode acontecer, eu tenho precisão e exatidão no que eu tô falando. Como vai acontecer é outra coisa. Eu não sabia quem era o Tiago, eu não sabia quem era o Alisson. Eu entrei em contato com o Fábio Chin, que foi muito gentil e indicou o Alisson. Eu tava no Instagram e conheci o Tiago. A gente não sabe no meio do caminho quem é que, que hora que o Wiki vai chegar pra te ajudar, né? Mas você sabe que ele vai vir em alguma hora. Então, é nesse sentido que a gente tá sonhando a vontade de homenagear o Kurumada, porque, de fato, ele mexeu muito com a minha vida e com a vida de todo mundo. Tá envolvida com isso. E, além disso, criar uma cultura nacional. Por exemplo, aqui você já ouviu falar do Tosya Matsuri? Sei, claro. Takeda, que deve estar assistindo a gente agora. Um abraço pra ele. Ele começou esse evento gratuitamente, porque ele é japonês, mora aqui. O primeiro deu 3 mil pessoas. Agora já tá dando 30 mil. Sim, cara. Quer dizer, você tem que começar. A gente pode fazer uma feira aonde nós vamos reunir pessoas. Cavaleiros é só a base. Eu tenho projetos relacionados ao Tokusatsu, histórias do como seria a continuação dos Flashman. E quantos fãs brasileiros não tem? Aliás, esses desenhos estão na tela agora. Sim, tá rolando aqui. Legal. A galera já comentou. Coisa linda. Quantos fãs brasileiros não tem? Eu já tô conhecendo alguns pelo Instagram, como eu tô dizendo. Então, eu tenho esse sonho de, enquanto homenageamos, inclusive a feira pode se chamar Maçã Mikurumada. Qualquer coisa desse tipo que possa validar essa homenagem. Eu tenho esse sonho que é reunir esses outros artistas e ver os trabalhos deles sendo trocados uns com os outros, mostrados nas editoras. Eu tenho o esposo da Gi, que é uma das desenhistas do projeto, ele trabalha pra Marvel. Quer dizer, eu não tô falando uma coisa absurda. Por que o Alisson não pode trabalhar pra Shueisha, pra Kitashone? Eu sei o que eu tô falando. Infelizmente, algumas pessoas que deviam ajudar, eu vi que deram as costas. e teve um cara que eu conheci, ele falou pra mim assim, Diogo, olha essa história, como é que tá o teu projeto? Eu conheci ele num restaurante, ele era diretor de televisão, e eu falei, tá acontecendo assim, assado, os desenhistas estão com o protótipo já, e a pessoa que ficou de me receber não tá me dando retorno. Ele falou assim, mas eu conheço o presidente da Toei, N. Meixo. Eu fiquei dessa cor aqui, ó. Eu fiquei dessa cor aqui. Eu falei, como assim? Ele falou, é, faz o seguinte, pega esses modelos, vocês estavam quase terminando ainda, não tinha terminado. O Tiago não tava com a gente. Traz esses modelos, a gente prende a gente pra ele. Quer dizer, ele não, talvez lá, lembra, ele pode dar uma direção, alguma coisa, o presidente da Toei pode dizer, né? E, uma semana, uma ou duas semanas antes de ficar prontos protótipos, esse cara morreu. O louco, de cirrose. Nossa. Puta, mano. Você não sabe, né? Eu não sabia disso. Morreu de cirrose. Caramba. Quer dizer, agora eu vou falar um português bem claro. Depois, até porque um tempo que eu esconder nada, a gente tá realmente sonhando com vontade. Depois que eu comecei a ver uma coisa ou outra, como ele já é um senhor, eu pensei, será que ele não confundiu? Porque não é possível. Ele disse que conhece, por conta dos trabalhos que ele já fez. Mas, independente disso, na hora que ele falou, ele falou, traz, a gente apresenta pra ele. Pra mim, foi tido como verdade. Você imagina, há duas semanas de eu mostrar pra ele, o cara falece. Voltei pra Estracazero. O Thiago não tava. Eu falei com ele, gente, aconteceu isso. Vocês querem continuar comigo? Porque era outra. Todo mundo abraçou e continuou. Lógico, né? Entendeu? Todo mundo ficou junto. Então, vencer hoje, é uma questão de honra já. nós vamos criar um espaço onde os fãs brasileiros possam expor seus trabalhos dentro dessa natureza de Dolshinji também. Tem um cara que é fã do Thiago Azul e Rakushu. Eu quero fazer uma história do Kurama, quando era criança, ou a versão dele. Tudo bem, vamos fazer. Vamos mostrar os talentos. Mas essa história que você tá contando, assim, eu vejo muitos paralelos até com o que eu passei, assim, na minha carreira, fazendo site de games, entretenimento e cuidando um pouco disso. Já recebi proposta de gente que veio com promessa. cara, você vai ter programa na TV aberta. E já tá tudo certo, né? E não era conversa. Não, não é que tá tudo certo. Não era conversa assim, era projeto da outra pessoa também. É, cada um traz uma parte. Ela já queria me puxar porque eu já faço conteúdo e já tá tudo online lá. Dá pra usar, entendeu? E, cara, a gente não consegue prever, infelizmente. É isso que acontece. Tipo, depende também… Os plot twists que a vida dá. Os plot twists que a vida dá também tem um pouco de como as coisas se compõem. Infelizmente, assim, os caras que são realmente poderosas, eu não tô falando do dono da toita, eu tô falando de um jeito geral, assim, eles seguiam muito nas métricas, no que é mais fácil, no que tá dando certo. Que vai dar mais dinheiro ou vai gastar menos. Não, que às vezes pode ser uma baita de uma furada. O cara acha que tá gastando menos e aí dá um problema ali na frente que ele faz. Sim, sim, total. Uma coisa que eu fiquei muito atento é o seguinte, teve uma emissora de televisão que produziu uma novela, uma época que era muito ruim, tinha efeitos especiais ruins e... Eu sei qual é. É, eu tô falando porque é uma questão de tipo, nós não estamos contando, mas você vai entender. Aí a... meu professor perguntou na aula, gente, essa novela é boa? Todo mundo falou que não. Ele falou assim, mas já tá... tem mais de 600 capítulos, será que ela é ruim? O que acontece é o seguinte, para aquela emissora, no horário, foi de 3 pontos pra 10, por exemplo. Então, é muito boa pra aquele horário. Tem defeitos? Tem defeitos como eu tô com rasgo na calça, você na camiseta, essas coisas todas. Ela é tosca. É, ela é tosca. Mas ela foi melhor... A Jardim também tem efeito especial ruim e a gente adora. Mas ela foi melhor do que aquilo que tinha. Então, veja bem, uma empresa, ela não pode se dar o luxo de errar mais, porque ela tem custo e não sei o quê. Os fãs, eles podem errar. Sim. Porque a gente não gasta nada. É diferente. O nosso talento, caneta, tinta, tudo bem, mas não é uma coisa absurda. Então, se nessa direção, a gente fizer e acertar, no meu entendimento, é impossível que quem tá lá na frente... Pô, esses caras já acertaram. Peraí, isso aqui é bom. Né? Né? Quer dizer, você vê aí a Netflix que é super... que é grande, que é outra coisa. Tem uma coisa também, assim, pegando o exemplo da novela que você falou. Ela dava certo, evidente que dava certo. Tem várias coisas que dão certo, que são grandes. Assim, você pode até ter divergências sobre o que você acha, mas pode ser grandes porcarias, vai, ou não tá no padrão... Ok, o que eu acho que a gente... era aumentar a audiência. Não, era aumentar a audiência, mas o lance é o seguinte, se a gente ficar só pensando... É óbvio, claro, ninguém aqui é ingênuo, todo mundo adoraria que, sei lá, essa live tivesse um milhão de pessoas assistindo. Não, a gente não tem uma audiência gigantesca, mas a gente fala direito pro nosso público. Eu acho que quando você faz as coisas só pela técnica ligada, é óbvio, tô com o Caio aqui há dois anos. Eu já tô no ritmo, no automático, assim, eu falo, cara, tem isso aqui, isso aqui, isso aqui, vamos, né? começa, tá seguro nisso, vambora. Mas se não tiver uma certa paixão envolvida, eu acho que a coisa fica meio sem tempero. É, claro. Falar nisso... Eu gosto de fazer esse negócio aqui. Falar nisso, nós temos só cinco minutinhos, gente, já estamos aqui chegando no final. Que pena. Quem falou menos agora? Ou então vamos fechando. Então, antes de tudo, por favor, façam o jabá de vocês, cada um fala onde as pessoas podem achar as coisas de vocês, mandem aí, depois a gente vai colocar na descrição de tudo, mas fale um geralzão aí. Gente, quem estiver assistindo, inclusive, eu quero só chamar a atenção pra uma coisa. Você mostrou aí um cara que falou, ah, eu queria muito fazer, né? Você vê, existem essas pessoas que eu estou falando. Elas existem, elas são reais. Elas só não sabem começar. Mas, quando alguém começa, eles entendem que se eles pagarem a passagem, eles entram no ônibus e vão junto. O cara não dirige ônibus, mas ele pega aquele ônibus. Então é isso que está acontecendo agora no Santos de Horto do Público. Vídeo Frank, né? Hã? Vídeo Frank. É, exatamente, que é uma surpresa que a gente está preparando aí pro nosso projeto. A gente pode voltar um dia se vocês quiserem falar com certeza. Então quem está com a gente aqui, quiser seguir o Instagram e dar qualquer tipo de colaboração pro projeto, é santiceia.episódiooculto. Então são dois O juntos. E o site é www.santiceiaepisódiooculto.com A gente, o pessoal começou a pedir, ah, eu sempre quis fazer, etc. Nós vamos fazer um curso aqui em São Paulo, um curso demandado. Por que é episódio oculto? Por que é episódio oculto? É, de certa forma, porque eu estou contando aquilo que não foi contado na série. Porque está contando as coisas que não apareceu, mas que davam lá, né? As brechas. Exato. Então, quem está assistindo a gente, se quiser também saber do curso, que vai ser ministrado pelo Alisson, me chama no direct, a gente vai depois conversar, bater um papo. Vou ter muito prazer em receber outras pessoas que sonham também. Vocês não vão se arrepender. Só pra me encerrar, eu tinha dito pra vocês que eu gosto muito de autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal, e como eu sofri muito por não ter um conselho em um momento em que eu precisava, e fui salvo por ter um conselho, eu tenho como meta de vida também fazer algum trabalho que seja de desenvolvimento pessoal. E eu vou linkar isso com projetos antes de ser episódios ocultos. Então, são dois sonhos que eu já estou realizando e que estou fazendo para realizar o sonho dos outros. É assim que eu acredito que o mundo continua girando. Muito bom, muito bem. Vocês, pessoas, por favor, peraí, falei, a Tiago já tinha falado da outra vez, mas falei onde o pessoal pode continuar te seguindo. É sempre bom. Então, é... É, eu sou o Tiago. É... Bom, meu trabalho, vocês podem achar também no Instagram, é Tiago com TH, é difícil de escrever, então vai estar lá na descrição. É... Que... Meu trabalho principal é com tatuagem, né? Mas eu faço muita coisa ligada à cultura pop e tudo mais. E eu também estou sempre atualizando lá conforme as coisas do projeto eu vou fazendo. Eu vou jogando lá sempre alguma coisa. É... E é isso. Estou desenhando o... A história paralela do Orfeu de Lira. Acho legal. a gente falar é... Isso. Quais são as histórias que a gente está fazendo? Sim, pode fazer. É... Ah, é isso, gente. Alisson. Por favor. Por aí, Alisson. É... Quem quiser seguir eu no meu Instagram é Alimozero. É o nome que eu consegui achar. Eu só queria colocar Alisson só porque... Com dois L, só letra para o pessoal entender. Ah, tem dois L, Y e tem um zero no final, tá? É... Eu estou começando a fazer quadrinhos como eu disse, né? E também queria dar um... Tipo, um detalhe... Quando o Diogo, ele... Está aparecendo? Ah, tira a foto. Boa. Beleza. Quando ele começou a falar de Cavaleza, ele perguntou para mim se eu conhecia Cavaleza. Eu falei que não. Eu não conhecia nada. Eita. Aí eu comecei a conhecer por causa dele, né? Então, por causa disso, eu acho que vai dar um grande gancho, né? Eu posso dar um beijo para as pessoas antes? Manda, por favor. Eu quero dar um beijo para a minha mãe? Tem que dar um beijo para a minha mãe, né? Tem, tem. Importante, importante. Para as pessoas que falaram que é para mim vir hoje, eu não sei se eu ia vir hoje, não sei se eu ia conseguir vir hoje, mas eu consegui vir. O Gabriel Pereira você falou para você mandar salve para ele, hein? Eu ia mandar para ele agora. Gabriel, Vilanela, pessoa incrível também. Murilo, essas pessoas que falaram para mim vir aqui Miguel, que é da Japsonsai também. Então, beijo para todo mundo. Grande abraço. Abraço. Abraço, ó. Abraço. Tá aí, obrigado por terem ouvido a gente. Então, valeu, gente. Brigadão, todo mundo que acompanhou. Um beijo para a Sara Góes que falou que a mãe dela é terrível. Um abraço para o Raul Lima que disse, viva lá a Revolução. Revolução, caramba. O programa é meu. Vocês assaltaram. Então, chegue no horário. Pedro, chegue no horário. Eu quero ver ele aguentar minha agenda. Brigadão, valeu todo mundo. Obrigado, Caio. Valeu, valeu. Você está na Rádio Geek. Apaixonados pelo que fazem. Valeu. 20 aulas ali na câmera, gente. E aí E aí